Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos falar do filme mais belo e mais fera todos os tempos. Vamos falar hoje sobre A Bela e a Fera. Pode rodar a vinheta, meu querido paloano. O filme A Bela e a Fera está demais. A live action que a Disney fez sobre esse filme encanta, brilha os olhos e tica ativa. Faz você fazer uma nostalgia, uma viagem, uma retrospectiva para a primeira vez que você era criança e assistiu a animação. Eu posso dizer com toda a certeza que eu me vi aquele garotinho franzido da orelhona sentado na TV assistindo a animação da Disney A Bela e a Fera. O filme é encantador. O live action parece que pegou a animação e fez. Parece que tem três músicas a mais. Fizeram algumas pequenas mudanças que não perdem o sentido do filme. O filme é incrível. Muito satisfeito eu saí do cinema. O filme encanta você do começo ao fim. É um musical, quem vai assistir o filme esperando outra coisa, não vai. Ele é um musical com uma animação. O live action está tão perfeito que você começa a procurar aquela cena, puxar da memória, puxar lá do fundo da sua cabeça. Eita, eu já lembro dessa cena. Essa cena é assim mesmo. Poxa, que incrível. Toda a perfeição de ver uma animação e um live action perfeito. A melhor forma de descrever o filme é a perfeição. Eu saí muito empolgado, muito feliz do que eu consegui ver e realizar a nostalgia que a Disney me proporcionou. O roteiro do filme é a mesma coisa. A animação, live action, roteiro perfeito. Traz algumas respostas, trazem músicas novas, mas o ritmo que a animação tem, que vai, o começo, a história, o meio, o amor perfeito, se encaixa, o vilão aparece na hora certa, tudo perfeito. A construção dos personagens está incrível. Aquela pessoa tímida que vai buscar aquilo que ela quer. Aquele cara bravo, que é a fera, que vai buscar aquilo tudo que você já viu na animação. O spoiler maior do filme é a própria animação. Então, eu aprendi quando eu vi Narcos, a história é o maior spoiler. Então, isso não é spoiler, isso é um fanservice, como diria Érico Borgo, do Omelete, fez o que deveria ser feito. Sentimento, traz sentimento, traz o romantismo que a Bela e a Fá era a descoberta do primeiro grande amor. Isso ele conseguiu fazer com a maestria. Eu fiquei só um pouco triste com a falta de sentimento da Emma Watson. A atriz é perfeita, canta extraordinariamente muito bem. Mas ficou aquela coisa seca, aquela coisa... Vamos lá, dê um sorriso, seja feliz. Eu sei que na história da Bela e Fá é tímida, mega, carinhosa, mas precisava de um pouquinho de um pinzinho na Emma Watson. Mas não estraga o filme por isso. O Gaston se caracterizou perfeitamente. O personagem, Gaston, o vilão do filme, tá perfeito. O cara conseguiu encarnar muito bem o personagem que deveria ser. Parece que ele copiou aquela animação e ele viveu, ele viu aquela animação caba-rabo e conseguiu ser o Gaston. No filme teve uma... como eu posso dizer? Um burburinho, umas críticas por um personagem que ia ser gay, que é o LeFou. Eu achei incrível. O tom de humor dado nele foi incrível. E você tem que quebrar barreiras. Ele conseguiu quebrar barreiras, trazer personagens interraciais, personagens homossexuais no filme. Ah, mas na animação não tinha? Cara, a animação é antiga. A animação da Bela e Fá é de 1991 e hoje estamos em 2017. Tudo realmente mudou. E você vê que o LeFou, na animação, é um personagem muito fã do cara. E o jeito que foi colocado o LeFou no live echo ficou perfeito. A fera ficou incrível. Ficou incrível. Eu gostei um pouco do detalhe da rupidez dele. Mas faltou ele ter mais participações. E os personagens que atuaram melhor foi os personagens de 3D, que é o Castiçal, que é o Relógio, que é o Espanador. Aquele personagem que a animação também já traz ele. Aquilo foi a sacada do México. Cara, tem uma cena lá que é incrível. Brilha os olhos de tanto ver. Você fica, caralho, porra, velho, que foda, velho. Foi a minha cabeça igual numa parte do jantar lá, que é igual uma animação. Velho, perfeito. Ficou igual. Igual. Teve uma diferença de colocações de personagens. O pai da Bela, em vez de ser um inventor, ele é um relogioeiro. Teve essas troquinhas, mas não estraga o filme. É perfeito. O som estava incrível. As músicas são as mesmas. Não são as mesmas pessoas cantando. Mas, na dublagem. Mas é perfeito. As músicas. Dança, o contexto. Não é um musical cansativo. É um musical gostoso de se ver. Tem muita gente que não gosta de musical. E ele é um filme musical gostoso de se ver. Que você já dá vontade de subir na cadeira e começar a dançar e cantar com a Bela. Eu assisti em 3D e não é um filme escuro. Pela primeira vez eu assisto em 3D que não é escuro. É um filme alegre, feliz. E a Disney colocou no momento certo. No momento escuro. Na noite era momento escuro. Mas é enxergável. E quando você está em 3D, são poucas cenas que tem no 3D. Mas as poucas cenas que tem, você toma um sustinho. Você, eita, poxa, quase. Então é incrível. Assiste em 3D. Todos os personagens, o bule de chá, a xícara de chá, a criança, o chip, estão perfeitos. E a minha nota para esse filme é, incrivelmente, 9,5. Isso mesmo, galera. Comenta aí o que você achou depois de assistir o filme A Bela e a Fera. Depois de assistir essa minha crítica sobre o filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Se inscreve em nosso canal. Não se esquece de ativar o sininho se você já é inscrito. E compartilhar com todos os seus amigos. Para a gente levar o Nerd Tatuada a chegar a 100 mil inscritos. E a gente bombar nas redes sociais. E queria agradecer a vocês. E muito obrigado. E que a força esteja com vocês. E fui, galera Nerd. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.